E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sim gente, eu dei uma sumida Mas é assim mesmo Gravar, tudo envolve tempo E outra, eu tô com o computador só em casa Aí meu filho tá fazendo as aulas, né? Meu esposo usa pra trabalhar o computador Então nem sobra pra mim Mas eu tô aqui plantando, gente E minha obra tá tão bonita Que eu não poderia deixar de vir mostrar pra vocês Eu vou mostrar o que eu tenho feito nesse tempo que eu tô sumida Eu ganhei, gente, eu não lembro nem qual foi o último vídeo que eu gravei Eu preciso ver a sequência, de onde eu parei Pra poder saber, mas eu não faço ideia de onde que eu parei Eu ganhei a groselha, né? Esses daqui são o meu pezinho de groselha Olha só como cresceu, gente Aqui tinha um pezinho de... De alface tava abandonado Eu coloquei aqui, ele desembestou a crescer Tá até maior que aquele, ó Que eu plantei Olha minha unha, pra vocês verem como cresceu, gente, ó Tá horrível, 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 horrível Aqui, essa parte que tá sem esmalte É a parte que cresceu, tá? Por causa do confinamento As pessoas não estão atendendo Então eu fiquei sem fazer a unha Mas isso é o de menos, né? A suculenta eu coloquei aqui no cantinho Então eu tenho ali a minha groselha Tenho ali um pé de alface Eu coloquei umas sementes aqui de cebolinho Mas ainda não nasceram Ali eu plantei rabanetes Eu plantei aquele mais compridinho E o bolinha, que é uma bolinha pequenininha Ali eu tenho salsinha Ó E aqui tá nascendo salsinha também Tá vendo? Ó o meu, gente, olha o meu morango Que coisa linda Tem alguns que ficaram assim defeituosos Não sei se é por causa do adubo Falta de adubo, não sei O que causou, mas ó Tá aqui, ó Quero ver o sabor deles Olha só o meu alho francês Vocês lembram dele, gente? Olha que coisa linda Olha só Tá ficando grossinho Ali eu tenho rabanete Aqui também eu tenho rabanete, ó Que já tá saindo, ó Tá vendo? Que coisa fofa Aqui é uma couve Aqui, gente, olha só Eu já colhi espinafres Olha o tamanho dessa folha de espinafre E eu já colhi, hein? Olha só que coisa linda Olha só quanto espinafre Vou colocar no macarrão Vamos lá Vai, varão Corta o espinafre Fica aqui assim, ó É Não, já é feio Vou colocar no macarrão Vou colocar no macarrão Vá, tá, abuso Vá, tá, abuso Vá, tá, abuso Ainda temos algumas e olha só, vai para o nosso macarrão. Ainda temos algumas e olha só, vai para o nosso macarrão.